Então, dando continuidade, a gente avança agora na sessão 6.3, onde a gente vai falar sobre algumas propriedades do atrito. Propriedades do atrito. Bom, como a gente já viu ontem, quando uma força F tenta fazer um corpo deslizar, a força de atrito está presente e algumas propriedades podem ser enfatizadas. Na realidade, nós vamos falar de três propriedades importantes aqui, só para a gente enfatizar o conceito de atrito. Então, a propriedade 1. Bom, quando a gente infere uma força no objeto e esse objeto, esse corpo, ele não se move, a força de atrito estático, que eu vou chamar de Fs, então, Fs é o que a gente vai aqui usar como força de atrito estático. Essa força Fs e a componente F, que é o que você aplica, elas se equilibram, tá certo? Então, basicamente, enquanto o objeto está em repouso, se você aplica uma força F, como ele não está em movimento necessariamente, ou está em movimento com uma velocidade uniforme, a força F e essa força estática, elas se equilibram, tá certo? Essas forças têm o mesmo módulo, tá certo? Então, quando não se movimenta, naturalmente, né, o módulo de F é igual ao módulo de F de S, que é essa força de atrito estático e ela tem, aí, sentidos opostos, uma em relação à outra, tá certo? Então, essa é a primeira propriedade, aí, que a gente precisa ter em mente, que a gente chama, então, de propriedade 1. Força estática, quando o objeto não se move ou está em movimento uniforme, né, com velocidade constante, Nesse caso, se você tem uma força aplicada, ela tem o mesmo módulo que a força de atrito estático e sentidos opostos. Propriedade 2. Bom, o módulo de F e S, da força de atrito estático, opa, força de, vamos por aqui, ó, atrito. Essa força de atrito estático, ela possui um valor máximo, tá certo? Que é atingido exatamente no instante anterior ao movimento começar, tá certo? Então, a força F de S possui um máximo que é atingido no instante anterior ao movimento. ok? Esse valor de F e S max, ele é proporcional à força normal, tá certo? E a constante de proporcionalidade é esse mS é proporcional, aqui é bom a gente pôr em módulo, porque ele não tem a mesma direção e o mesmo sentido. É proporcional à força normal, onde esse mS recebe o nome, que é a constante de proporcionalidade aqui, onde o mS é o coeficiente de atrito estático. Ok? E o Fn, obviamente, é o módulo da força normal que a superfície exerce sobre o corpo. Se o módulo da componente de F paralela à superfície excede esse valor Fmax aqui, então, o corpo começa, então, a se desligar, a se deslizar, ao longo da superfície. Então, note que está tudo em módulo aqui, porque o Fn não aponta na mesma direção do Fs max, né? O Fs aponta aqui na direção oposta ao que você está inferindo a força que infere o movimento, enquanto a sua força normal, se você tiver aqui o solo, ela aponta aqui nessa direção. Porém, essa força aqui, ela é proporcional ao valor de Fn. O que faz todo sentido, Quanto maior a massa, maior são as soldas, etc. Quanto maior a massa, maior é essa força normal, então, está uma relação de proporcionalidade, cuja coeficiente de proporcionalidade, é o coeficiente de atrito estágico. Está certo? Finalmente, a propriedade 3, trata-se do corpo já em movimento. Então, se o corpo começa a deslizar ao longo da superfície, o módulo da força de atrito, como a gente viu ontem, ele diminui rapidamente, está certo? para um novo valor que a gente chama de Fk. Então, Fk é o que nós chamamos de força de atrito cinético. O K, geralmente, a gente usa para a energia cinética, tudo que é cinético, relacionado ao movimento cinético, a gente usa a letra K. Então, quando o corpo começa a se movimentar, essa força de atrito aqui diminui, então, Fk é menor que esse Fxmax aqui, e ela também se opõe ao movimento, porém, a força sua acaba sendo maior do que o Fdk, de tal maneira que o objeto está se deslocando. O Fdk, assim como a força de atrito estático, a força de atrito cinético, também é proporcional à força normal, porém, existe uma nova constante de proporcionalidade definida, que é calculada, que é o µk, de forma que o Fdk é igual a µk Fdn. Esse µk aqui é o coeficiente de atrito cinético. está certo? Então, como essa força é maior do que essa, o µk geralmente, ou sempre, é menor do que o µs, está certo? De tal forma que a força de atrito cinético seja menor que a força de atrito estático, está certo? A força máxima de atrito estático. Note que a força de atrito estático vai aumentando à medida que você vai aplicando a sua força. Mas ela tem o máximo e o máximo é µs vezes a força normal. Esse é o valor máximo da força de atrito cinético. A força de atrito cinético sempre vai compensar a força aplicada. Então, se você aplica uma força bem pequena e o corpo não se move, a força de atrito estático é bem pequena também. se você começa a aumentar e o corpo ainda não se move, a força de atrito estático também vai aumentar. E ela vai aumentando e vai aumentando até o momento que tem o máximo. O máximo é dado por essa expressão aqui, µs vezes a força normal e qualquer força maior do que essa faz com que o objeto entre em movimento. Está certo? Então, a partir desse momento que o objeto começa a se movimentar, então entra uma força de atrito cinético que tem um módulo igual à equação acima aqui. Está certo? Vale enfatizar que a direção dele também é contrária à força aplicada. Então, tanto o F de S e o F de K são sempre paralelos à superfície. Está certo? Mais do que a força aplicada. Porque a força aplicada pode estar na diagonal isso é importante enfatizar. Na verdade, eu falei um pouco de besteira. Se a força é aplicada na diagonal, quem contribui para a força cinética é aquela paralela à superfície. Está certo? Então, a componente da força paralela à superfície que contribui para inferir o movimento e é contra ela e é contra ela que a força de atrito vai agir. A gente vai fazer alguns exemplos e vai ficar um pouco mais claro. Os coeficientes, tanto o MiS quanto o MiK, que são esses coeficientes de atrito, como isso aqui tem dimensão de força e esse aqui tem dimensão de força, então esses caras aqui, eles são adimensionais, está certo? E eles são determinados experimentalmente. Então, vai depender da superfície, vai depender de quão polida é a sua superfície. então para cada caso você tem que calcular esse coeficiente de atrito. Não depende do material em si, depende de N propriedades, se está polido, se está sujo, se está limpo e etc, vai depender de outras variáveis aí, não simplesmente das propriedades do material, está certo? Depende da propriedade do material também, mas vai depender também da superfície e etc, que você está pondo ele para se movimentar. Normalmente, a gente supõe que o valor de μk, que é o coeficiente de atrito cinético, não depende da velocidade com a qual o corpo desliza ao longo da superfície, está certo? Então, aqui, pelo menos, a gente desconsidera essa dependência com a velocidade. Normalmente, isso não depende mesmo. É isso. É isso.